Muito bem, continuando então, já na nossa terceira aula de programação Android Kotlin com banco de dados. Hoje o que eu quero ver com vocês é, primeira coisa, a gente vai trabalhar um pouco mais no Kotlin. Não vamos mexer tanto com o banco de dados, até para a gente preparar as nossas telas e os nossos ambientes. Então aqui veja só, nós já temos um Recycle View colocado, falta ainda a gente colocar a parte de programação Kotlin no MainActivity. E aqui nós temos a parte do XML, então aqui já nós temos o Recycle View do XML. Hoje eu, uma forma de fazer, que eu acho que é mais fácil, por enquanto podia ser feita de outras formas. Eu quero colocar um botão para a gente depois, futuramente, fazer os cadastros. Então a gente vai ter um botãozinho flutuante aqui, essa ideia. Aí o que nós temos que fazer é o seguinte, nós precisamos desse botão, ó. Então, Botons, Floating Action Button. Então eu vou pegar e já vou arrastar ele para cá. Ele vai pedir uma imagem de botão. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma imagem. Deixa eu ver se aqui eu já tenho alguma coisa que sirva para a gente. Um sinalzinho de mais. Já seria o suficiente. Aqui. Então. E outra coisa, ele precisa ser importado. Então ele vai ser importado, vai ser adicionado a essa biblioteca para a gente. Então o Grad Build aqui vai ser adicionado lá automaticamente. Até poderia ser manualmente também. Mas vamos fazer dessa forma e já já passo aqui para o código. Ó, veja só que ele já adicionou para mim automaticamente boa parte do código. O código essencial que a gente precisa. Do Floating Action Button. Mas o que eu quero ainda é fazer com que esse botão vá lá para o final. Vá lá para o final. Poderia ser aqui em cima, poderia ser em outro canto. Mas acho que o mais indicado é a direita abaixo. Mas poderia ser acima também. Bem, então o que está faltando para a gente colocar esse botão abaixo. É o seguinte. Deixa eu ver aqui a minha colinha. E a gente já vai fazer isso. O que a gente coloca aqui como parente. Veja só que já foi tudo para a direita. E agora app layout constrain bottom-to-bottom-off parente também. Resolvido esse problema. Vou tentar melhorar a cor desse botão. Da seguinte maneira. Usando aqui do app. Background Tint. Esse Tint nós vamos usar. Um padrão. Card View. Light Background. Que já está aqui. Então veja que ele ficou só a cruzinha lá embaixo. Existem outras possibilidades também. Vou fazer uma outra mudança aqui. Vamos ver se ela vai ficar boa. Se não, a gente já tira também. Android. Android Tint. Android Tint. Rolo. Green. Ou... Vamos usar essa aqui. Como é que fica? Ficou melhor. Só essa cor aqui que não ficou lá. Muito boa. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Então... O objetivo era esse. O objetivo, por enquanto, era a gente conseguir fazer... Colocar um botãozinho aqui. A mais. E vamos ver aqui se eu consigo... Uma corzinha melhor. Light. Color. Não, não vai ter o rolo aqui. Só que já é do Material Design, hein? Lembra que a gente já aprendeu como é que faz... A instalação do Material Design. Aqui, o melhor seria... Esse. Aí ele desapareceu. Aí talvez teria que mexer... Na cor de baixo. Para de vir tirar esse Light. Aqui é isso. Só que em vez de preto... Vamos tentar colocar uma outra cor. Aqui nós temos... O legal seria encontrar um verde aqui. Primary. Vai ver. Aí desapareceu tudo. Vamos tentar um outro. Aqui a gente vai escolhendo as opções já padronizadas de cor. Color Accent. Não é o melhor, né? Mas... Deixa ele aí. O objetivo aqui não é tanto a questão estética. A questão estética fica para uma segunda... Etapa. O objetivo aqui é fazer essa comunicação com o banco de dados. Lembrando que existem outras alternativas ao MySQL. Existem alternativas... E se sobrar tempo, sobrando aí um tempo mais para o final do ano, eu posso fazer uma conexão do nosso aplicativo com um banco de dados que já existe na internet, que já é online e já está tudo prontinho. É só você chegar lá e configurar e reduz bastante o código. Inclusive, o código que a gente vai ver aqui já é reduzido. Usando esse outro banco de dados, reduz até mais. Mas isso aí fica para uma próxima possibilidade. E é uma alternativa boa para alguns projetos. Usar esses banco de dados que já existem online. Online. Muito bem. Feito. Então, temos aqui o nosso ListView. O RecycleView. E temos aqui o nosso botão de adicionar. Vamos agora para a parte do código. Eu preciso já mostrar para vocês. Assim é legal também que eu já mostro um pouco da programação do Coplin. Como é que você faz para acessar os elementos. E por aí vai. Então, aqui de cara, vocês estão vendo que já é diferente do Java. A carinha da codificação já é diferente. Vamos colocar um late init var para o RecycleView. Então, o que nós fizemos aqui? Veja. Var para criar uma variável. Aqui no caso é uma variável de uma classe. RecycleView. Do tipo RecycleView. Então, dois pontos seguindo o tipo. Late init. Que é para... Ele será iniciado posteriormente. Mas você já programa aqui. Lembra um pouco a programação que a gente fazia com Java. Eu até separei aqui para mostrar para vocês como que era no Java. Prefeit. Aí, o tipo e o nome. Prefeit. O tipo e o nome. Tudo isso antes do OnCreate. Mas, para o Kotlin é o contrário. O nome seguido do tipo. Lá é o tipo seguido do nome. E aqui tem esses dois pontos. E também tem que colocar a palavrinha var e não tem ponto e vírgula. Ok. Então, vamos dar sequência aqui agora ao nosso... A nossa programação. Outra coisa que o Kotlin tem, além do var, tem o val. O var, ele é usado para variáveis mutáveis, cujo valor vai mudar. Se ele é variável, variável mesmo. Mas, também nós temos o val, que é para variáveis imutáveis, que seria constante. O Kotlin tem essa forma de trabalhar. Uma outra coisa que eu acho que eu esqueci lá é dar um nome para o nosso botão. Aqui está colocado como Floating Action Button. Vamos mudar de ID, Floating Action Button. Todas as maiúsculas. Esse vai ser o ID que a gente vai usar. Então, nós vamos aqui para fazer esta programação já. Aqui é o meu objeto. Dois pontos. De que tipo? Do tipo Floating Action Button. E veja que eu já posso fazer direto. Eu não preciso criar esta variável em cima. Eu já posso fazer ela aqui direto. E aqui eu já vou dar o FindViewById. Que é r.id. Isso aqui não muda. E dfab. Pronto. Já está criado. Como o uso do meu objeto vai ser só internamente do OnCreate, eu não preciso criar ele fora. Por que eu criei esse RecycleView fora? Porque eu vou chamar ele fora desse método aqui. Então, é aquela questão do escopo. Onde eu crio, eu posso usar dentro daquele espaço. Não posso usar ele fora. Então, o Fab, que é o nosso botãozinho, eu não posso usar ele em uma operação externa. Eu posso usar ele só internamente. Então, eu aproveitei e já cria tudo em uma única linha. Porque só vai ser usado internamente. Criado o nosso botão, vamos fazer o seguinte. Vamos já dar o nosso SetOnClick. O SetOnClick é muito legal no Kotlin. Porque ele se resume a isso daqui. Então, o SetOnClick listener do Kotlin é só isso daqui. Enquanto o SetOnClick do... Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Do Java. Vocês lembram lá que é um monte de coisa. Então, se tinha SetOnClick dentro do SetOnClick. Você tem o View, OnClickListener, Override. E tem um método dentro desse SetOnClick, PublicVoid, OnClick. Não. Não precisa. No Kotlin não precisa. É só isso daqui. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero. Eu já vou colocar aqui o que eu quero. Apesar da gente ainda não ter criado. Mas eu quero usar uma StartActivity. Ao clicar nesse botão, nosso botãozinho verde vai para uma outra tela onde você vai fazer cadastro. Então, já vamos colocar aqui esse código. Esse código, eu acredito que vocês lembram. Eu vou criar depois. Eu já posso criar até agora. Uma tela que vai servir tanto para cadastrar como para atualizar. Então, eu vou chamar ela de CadAtoActivity. Está em vermelho ainda porque não foi criada. O Kotlin exige que... Aqui não é .class. Aqui é... Class.java. Porque o Kotlin é baseado em Java. É criado em cima do Java. Esse Intent, eu já posso importar ele. Já está importado aqui. E é isso daqui. Só falta criar. Já podemos criar agora. O CadAtoActivity. Só vou voltar na visão de projeto aqui. Nossas pastas Java. E não vou me prolongar muito mais nessa aula. Só vou colocar aqui essa criação a mais que nós precisamos. Então, Activity. EmptyActivity. E ela será... CAD de cadastro. Ato de atualização. Activity. Activity. Kotlin. Não esqueça que aqui agora a linguagem é Kotlin. Ele vai criar para a gente. Nossos erros agora até... Sumiram aqui. Deixa eu ver. O CadAtoActivity. Sumiu. Está aqui. Já reconheceu. Então, veja a diferença. Vamos fazer um SetOnClickListener no Kotlin. É só uma linha praticamente. Enquanto que no Java, você tem que fazer pelo menos mais cinco linhas. E depois as suas instruções do que ele deve fazer. Veja só a diferença. Então, fico por aqui. E já já volto para a próxima aula.